Luan Pereira, boiadeira A ordem de interior Isso aqui já tá um febo Os cowboy no bolo E as calguel já tá descendo Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga É que a festa começa Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a ceia que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a ceia que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio Depois do rodeio A boiadeira chegou, bebê A ordem de interior Isso aqui já tá um febo Os cowboy no bolo E as calguel já tá descendo Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga É que a festa começa Quando o poeirão baixa Quando a porteira fecha Quando a luz apaga Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a ceia que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A sua boca tem a ceia que derruba Depois do show Nosso show continua Depois do show Depois do rodeio Depois do rodeio Depois do rodeio Você não esqueceu Rodeio Depois do rodeio Aqui